Eu sou Hercan, sou tribo, sou energia, sou inspiração. Pertenço à marca número 1 dos Estados Unidos e tenho acesso a formações e eventos com os melhores profissionais do setor. A criatividade, ciência e educação fazem parte do meu dia a dia. Acredito que a formação é o único caminho para aprender mais, ganhar mais e viver melhor. Sou diversidade e abraço a individualidade. Ajudo os meus clientes a expressarem a sua verdadeira essência através do cabelo. Tenho um plano de negócio personalizado e um salão que respira Nova Iorque. Promovo a partilha de conhecimento entre profissionais. Visto-me de preto como símbolo do sangue negro que me corre nas meias. Sempre com a certeza se um dia eu deixar a Hercan... Hercan nunca me deixará. Eu sou Hercan.